Música Graças a Deus temos um carro vazio Saindo aqui do Polo Lomba, aqui no Mirantamandaré Se jogar lá pro pátio Carregar só de noite No mercado ali pra crescer Aí vou lá Matar um tempo lá Passar lá no 16 pra deixar Uma roupa lavar lá Nem sei se eu passo lá Vamos ver O que que vai rolar Aí da noite Carregar Estou vendo pra carregar Descarregar amanhã Esse homem carrega lá já pode se jogar Vamos ver se vai dar boa Tomara que dê boa Desde quinta-feira é feriado Hoje quinta-feira não passava nenhum Curitiba Daí a gente carregava a sexta Carregava a sexta da noite E a semana tava em base Daí em segunda Fazer a aula Nossa Daí ó Aí dava pulé O itinerário Dava pulé a semaninha Ia faturar bem E ia tá em casa Pra fazer a aula Segunda-feira Aula não Isso é Dividir Acertado Mas esse dia vai gastar um certo Amanhã uma barradinha A gente precisa Pra lá E a parede Eu sigo o game E tchau Obrigado Não dá pra faturar Faturar Acertado Só não gosta de vir pra cá Por causa disso Só esse movimento Aqui dessas carretas As carretas Vem carregar calcário Calo Essas coisas aqui Olha E sai tudo pesado Olha 608 Envocadinha Daí sai tudo pesado E o cara perde O embalinho Do cara Daí o cara recupera O embalo Olha Cidado É vontade E a rapaziada O patrão tá vendendo Agora que eu me lembrei Olha lá O patrão tá vendendo Esse caminhão aqui Que vai vender Os pincindedos ali Tá vendendo esse caminhão Ele tem a bicutinha breta lá Pra vender Bicutinha branca Tem a O atego do vídeo Já Acho que O atego E o E o Costalete do vídeo Se não me engano Daí tem esse Tem a bicutinha branca E tem o Inveco Preto Gostais Os truquezinho lá É o último De joranta Vou dar uma foto Aqui pra Quem tiver interessado Aí Se tiver de alguém Que não comprar Cheguei a minha Númerosinha Vou deixar A fotinha Ali Daí vai ter o número Tudo certo Tem que ir pro joranta Pra ver se ele consegue Colocar É o que O patrão quer ficar Só com dois truquezinhos Dele Tá vendendo O resto Fala meus amigos Tá começando O iente Uma coleta De doze Dez Caixinha Doze Acho Oito Nove Dez Onze Quatro Sete Oito Nove Dez Onze Doze Volumes Sei lá Outra Dez Aqui Lá na Brasil Pá Que lá Agora Dez Descarregar Aí lá Vou ajeitar Certinho Isso aqui Vai ajeitar Certito Ah sei lá Que eu já disse Com uns copinhos Uma tampinha De alguma coisa Puta maluco Amanhã É feriado Né Aí vamos sair Só amanhã Da noite Pra São Paulo Ia fechar a porta Errada Primeiro Puta maluco E aos gurizes Só esperar a nota Lí E tudo certo Acho que eu ia rodar um grau no carro Não sei Talvez Depende Tu tá maluco É esse carro Olha Peguei um chapa Aí na beira da estrada Achei Achei na beira da pista Perdida Aí em Curitiba Agora tá aí Ó Tá aí Pra pegar Aquela hora Vê o que Noscou Vê se não tem Na porta-luve Acho que não tem Era pra ter Um zoeirinho E eu falei Dele pegar o carregador Que tava lá No carro Eita Doido Ó Ó Ó O cabelão do cara Você tá Eita Que que acontece Sacome também Só pra toda a nossa vida Tu tá maluco Vai tá morando em Curitiba Agora também Vai virar Curitiba É Curitiba Paranaense Paranaense Segunda-feira Segunda-feira tem o Olha aí o carregador Já se botava Tudo dado Segunda-feira tem o exame de pista Tá E aí só passa nos exames de zóio Vamos ver a carteira Vai, vai Passar a carteira Com a carreta Vira E aí os meninos E aí os meninos E aí os meninos Não tem o que fazer Vem matar a saudade do carinho Você arrependeu de ter vindo Agora eu achei 108 Acampanhando nós Puta da merda Ó o cibicão Bota o arafãozinho Do teu É horrível Olha o coisão pretão Vem, ó Caçambana